Fala aí galera, meu nome é o Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, isso aí Boy oh boy, a Epic voltou com a Trap, mano, demorou mais de 24 horas, mas antes de voltar Bom, aqui no modo criativo, o primeiro intuito é de vir direto aqui procurar a Trap em dispositivos Mas ela não é uma Trap, ela é um consumível e ela vai ocupar um slot do teu inventory No caso, esse item aqui de baixo, ó mano, Armadilha Zapper o nome dela Vamos colocar aqui, ela tá na minha mão, olha só como é que ela é A gente joga ela no chão aqui, olha só como é que ela fica Ela é desse jeito, vamos pegar ela aqui e é o seguinte, ela funciona da seguinte maneira Vamos dizer que tem alguém fechado dentro dessa box aqui Aí a gente vai fazer o seguinte, o cara tá lá dentro, a gente pode jogar por fora Ela vai estourar tanto pra um lado quanto pro outro e ela não me dá dano Eu achava que ela me dava dano, mas ela não me dá dano Então, olha só, se o cara tiver aqui dentro, ele vai tomar a pancada Se ele tiver aqui fora, ele vai tomar a pancada no tamanho de um quadrado E eu acho, eu posso estar enganado, que ela atravessa até parede, mano Eu não tenho certeza, se você tiver numa rampa assim e ela tiver aqui, ela pega em você e ela dá 50 de dano Ela não dá 150 Eu fui fazer um teste de colocar ela aqui pra gente ver se pegava nesses bichos, mas não pega Mas olha só que interessante, ó Olha o tamanho que ela pega, esse quadrado azul aí Então ela pegaria até aqui Só que por algum motivo não dá dano nesses bichos aqui, acho que aqui é só tiro mesmo E sim, ela funciona aqui assim também, dessa maneira Aqui ela vai pegar tanto pra cima quanto pra baixo Então ela pega dos dois lados Mano, é interessante, ela força o cara a sair, maluco Você tá, tipo, o cara se fechou numa caixa ali, se você já faz aqui de longe, ó Ele já tem que sair já, porque ele vai tá preso ali dentro com um negócio desse E se ficar ali, você tá andando e de repente É que ela faz muito barulho Então até que você fica meio que sabendo que tem um negócio ali dentro Mas sei lá, mano, sei lá, não sei como é que vai ser a aplicação dela no jogo Eu sei que você tá aí se perguntando Paterson, olha só, eu entendi, mas eu acho que eu não entendi tão bem Você pode, por favor, fazer aquela demonstração perfeita pra gente ficar sabendo por dentro de tudo que acontece? Relaxa, dinâmico Pode achar que eu vou te mostrar exatamente como é que funciona Imagina que o item não estivesse aqui E o cara vai se esconder dentro de uma box Vamos deixar a box dele que tá aqui fechada Pra gente poder enxergar exatamente o que que tá ali dentro A gente vai colocar a trap Aqui, ó A gente colocou a trap Só que o que que vai acontecer com aquele cara ali dentro? Ele vai ficar em pânico Porque vai começar uma fumaçada Ele vai começar a levar dano Sem parar Na loucura máxima E é claro, pra finalizar A gente não pode finalizar Sem aqueles fogos O cara tá lá dentro Ele tá, meu Deus do céu Tô tomando choque Mas eu não sei o que que tá acontecendo O choque tá vindo de tudo quanto é lado E é praticamente isso que esse item faz Tio, viu que a Gull Trooper deve voltar? A Gull Trooper deve voltar não Ela vai voltar Acharam versão masculina Mas existe a versão masculina da Gull Trooper É o Jones e Pintado Caraca, eu tô caindo muito mal, mano Putz, grila, cara Vocês me distraem Vocês Oficialmente me distraem Vou morrer, mano Não tiver uma arma boa aqui Putz, eu vim abrir baú aqui, cara Eu não vim pegar Kill, nada Ah, patriota Mas você também é uma vergonha nacional, cara Caraca, jogo O cara pulou lá atrás The Patriots A vergonha Aqui tem alguma coisa no meu olho, mano Como é que eu vou competir assim? Como compete? How do you compete? Pato e depressão Pô, mano Olha isso, o cara tem uma minigun O cara não tá satisfeito com o que ele tem ainda não Ele pegou uma minigun Mas ele morreu Minigun morreu Pelo menos um Obrigado, player nosso Puts, grila Onde é que é essa brincadeira? Onde é ela? Brincadeira Minha veia de atirar Beleza? Agora a gente pega isso aqui Isso aqui Aí a gente pega um pouquinho disso aqui A gente dá um giro pra esse lado A gente vê se não tem um baú esquecido aqui Claro que não, né? Pegaram tudo Droga, mano Aqui não tem também Talvez tenha um ali ainda que tenha sobrado Talvez tenha sobrado um baú aqui Não Bom, tá bom A gente conseguiu sobreviver Eu já acho que isso aí é uma vantagem muito grande Era uma vez Um patriotinha meigo inocente Tudo o que ele queria era só abrir baú Não dá Não consigo abrir baú, mano Talvez tenha um baú lá em cima Eu vou arriscar Pera aí Vamos ver Galera Não deu certo o meu arriscada Minha arriscada não valeu a pena, não Ah, o cara veio aqui Por isso que não valeu a pena Cara, nada tá dando certo na vida de patriotinha Meigo e o meu de Nada dá certo Ih, tem um cara ali Pô, será que esse baú aqui conta? Se esse baú contar aqui vai ser lindo Se eu puder abrir Montou Obrigado Uh, olha aí o que a gente tem É Ah, ai ai. Eu gostaria de pegar Os meus mini shields O que que essa lhama Tá fazendo mano Deu certo Não sabia se ia dar certo Cara, a gente não sabe usar essa trap direito Pra quem não entendeu, ela dá 50 de dano Tá? Ih, morremos, acabou Acabou Ah 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 Sem jump pad Sem vida, sem life, sem sangue Errou Ai meu Deus Era muito jovem Maigo Eu deveria ter jogado fora Essa trap aqui Ou a minigun Mas não Patriota quer fazer uma jogatina Pra todo mundo que tá assistindo Nesse momento Nem que isso custe a partida Nem que isso cause dor e sofrimento A ele Ele vai fazer isso Por todas as pessoas que assistem Ah, tudo bem Pra trapelão Por que, mano? Eu não sabia que essa trap Atravessava parede Chão Essas coisas Pelo visto ela atravessa Porque o cara levou 50 de dano ali Tem uns players que jogam bem aqui, hein A gente te perdoa, Patrick Pô, mano Obrigado, viu Eu fico feliz Olha o gás Caraca Primeiro gás 15 players Olê Tá todo mundo correndo Atrás das quests Cara, não dá tempo De eu farmar isso não, mano Eu tenho que correr muito Cara, talvez eu morra Não, não vou morrer, não Mas não vou ficar bem, não Já tem umas bandagens Aqui, né Essa bandagem aqui É ser lindo Bom, estamos na zona de perigo Tiro de barra E te mata a gente A gente tem 9 tiros de shot Uma mira Totalmente torta E um player aqui embaixo Eu acho melhor O plano é o seguinte A gente vai Usa a fogueira Não tomar dano de queda Os caras tão tretando ali, ó E os caras tão botando o trap um no outro Eu vi Matou com a espingarda Temos um dinâmico pra te ressuscitar Vamos lá, fogueirinha Faz aquela Faz aquela Aquece Bora, divindade Aquece Bora Boa Ninguém marcando a nossa saída Beleza Os caras são bons, hein, galera Os caras são muito bons Eu tô feliz que a gente acertou uma trap Só isso aí e já acabou, já A gente pode fechar tudo aqui, já Nem jogar mais O cara não tá mais aqui É, ele saiu Sext month, my friends Fuck yeah Big mini heart Ah, eu vou levar tiro Não pula 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 Lembra disso Passa Tem uma fogueira ali embaixo Bora A gente vai usar o portal Se eu fosse esse cara Eu iria pra lá Olha lá É lá que ele tá Olha lá Tá bom Por essa você não esperava, John Eu não tenho a trap A trap pegou nele Abre É dois, cara Abre 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 Tem gente, hein? Tem gente, hein? Eu não sei se isso aqui dá dano em mim mesmo ou não vou arriscar. Ele tem vazio com esse cara. A mira tá voltando, time! Tem gente, né? Tamo usando a gente de uma gulho nova aqui. Ai, não vai, não vai, não vai. Vai assim mesmo. Caraca, mano, que bagunça, cara. Que que é isso? Eu só queria jogar uma partida em paz. Eu falei, não. Hoje a gente vai pegar a trepe nova. Conseguimos, graças ao Cubo Kevin, a gente conseguiu umas 15 dela nessa partida. Mas eu falei, eu vou jogar com calma, conversando e não sei o quê. Eu acho que eu falei, oi. E acabou. Não falei mais nada da partida. Tá louco, mano. Tchau. 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 Tchau.